Maravilhoso, posso enxergar C-c-cola a mitade, em forma de azar Maravilha pra você, não é seu dia de sorte, azar vai ser Veja ver se é o poder, Wanda Up em 1, Wanda Up em 1 Uma história de terror, melhor não se aproximar Eu gero calamidade, eu curio, eu se envolver Antes que o azar de paz, Wanda Up, Wanda Up em 1 Uma história de terror, Doutor Cresci sem mãe, sem pai, abandonado porque devia me proteger Daquela floresta, pequeno garoto foi deixado para morrer A boa tute, um homem de pedra Em Moriô, assim se inicia, uma história de terror Ei garoto, sei que cê pode me ajudar Me passe as informações, para o médico encontrar Isso sempre foi partir do jogo Se amadurecer, sei que nós vamos nos encontrar de novo É uma vida tranquila, e a surro que cê faz aqui Saudade das nossas lembranças Vocês estão atrás do cirurgião Vamos a bem da metade Se eu surto, então continue em frente à calamidade Médico é meu controle, cultivando roca-ca-ca Uma nova espécie, eu preciso encontrá-la Se cair meus ouvidos, assisto o que vai fazer Essa nova fruta, eu preciso obter Maravilha é o que terá Não está com sorte, então não tente Ainda não sabem o que vou encontrar Em tal cirurgião, verão que é o meu estende Maravilha pra você Não é seu dia de sorte, essa vai ser Veja bem quem é o poder Quando há o fim, quando há o fim Uma história de terror Ainda não se aproximar, eu quero calamidade Procure não se envolver, antes que o azar te faz Wanda off, Wanda off, Wanda off, Wanda off Uma história de terror Tô toro Yasuo, não entre no meu caminho Não tente e brinca com o azar Ou ele agira sózinho Até conseguir arroca-ca-ca Em perigo cê vai estar Fez a decisão errada Agora é vítima do azar A calamidade está se aproximando Entrega-la pra mim, o que pode fazer? Olhe pro céu e ver aqui Você será a primeira a morrer Yasuo e suas bolhas não vão me parar Posso me curar com a troca equivalente Yasuo, chegue mais perto Um toque é suficiente Não preciso fazer nada Você que causou sua própria perdição Yasuo será seu fim O ca-ca-ca-ca em minha mão Obrarei os meus serinés Vocês que correm perigo E mesmo a coragem De disparar o segundo tiro Yasuo, não deixe ela fazer isso Com a fruta Yasuo, em minha morte eu vejo Uma linda visão De um ninho de vespaço Maravilha pra você Não é seu dia de sorte Já dá pra ser Veja, esse é o poder Wanda off you Wanda off you Uma história de terror Melhor não se aproximar Eu gero calamidade Procure não se envolver Antes que o azar te faz Wanda off Wanda off you Wanda off Wanda off you Uma história de terror Eu goro